Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo e nesse vídeo vamos testar um joguinho de corrida que a gente acabou de baixar aqui da Play Store lembrando se você gostar tá basta pesquisar aí na Play Store que você pode baixar e jogar aí no seu celular então vamos experimentar aqui a primeira vez que eu estou jogando então se der algum bug aí tá por favor desconsiderem ver o que a gente pode fazer então aqui você tem uma forma fácil de você comandar e apenas deslizando seu dedo sobre a tela beleza só queria dar algumas instruções básicas para você se dar bem aqui na corrida a primeira vez eu cheguei aqui em primeiro a gente vai rodar a roda com uma roda da fortuna aqui vamos ver que a gente vai beleza vamos para mais uma corrida ai que coisa rapaz do céu dessa vez acho que me dei mal hein ah você pode você pode tirar nele também e fazer ele atrasar a corrida gostei disso aqui vamos lá ganhamos mais moedas vamos continuar então vamos lá nossa nossa a 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 customizar a pintura a 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